Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que vamos fazer hoje. Pernil assado, num molho especial, um molho delicioso. E também vamos fazer um vinagrete. Vinagrete combina muito com pernil, não é verdade pessoal? Vamos à receita? Esse pernil tem 4,2 kg. Olha como ele é grande, grande e bonito. Ele veio com a capa de gordura. Retirei a capa e já furei alguns buraquinhos aqui. Tem pessoas que já compram desossado, eu gosto assim, porque eu acho que ele fica mais firme na hora de assar. Ele já está bem furado mesmo. O importante aqui vai ser o... ficar marinando de um dia para o outro. Olha que bonito, muito lindo. Vamos ao creme? Olha pessoal, para esse creme nós vamos precisar Uma xícara de azeite Uma cebola grande picada Suco de duas laranjas Suco de dois limões Salsinha e cebolinha 500 ml de água Um pacotinho de creme de cebola Pode ser de qualquer marca Uma colher de colorau Duas colheres de sal E uma pimentinha dedo de moça Cinco dentes de alho também Ok? Vamos lá? Vamos começar com o óleo Suco da laranja Suco de dois limões Mais ou menos uma xícara de cebolinha E cheiro verde Uma colher de sal Esse temperinho eu mesmo faço, pessoal E agora mais uma de sal Uma colher de coral Para afidar aquela cor A pimentinha dedo de moça Para dar uma picância A cebola Com os cinco dentes de alho Esse molho, pessoal, deixa a carne bem suculenta E o creme de cebola 500 ml de água Isso vai ficar um molho Olha que maravilha, pessoal Perneu lindo Olha Nossa Ficou grosso o molho Olha Depois eu dou uma virada nele, pessoal Ele vai ficar marinando Por no mínimo Doze horas Agora vamos cobrir com papel filme Deixo na geladeira Marinando por no mínimo Doze horas Eu gosto de sempre temperar à noite Aí no outro dia bem cedo Eu começo a assar Olha como ficou Ontem eu dei uma viradinha nele Coisa linda, hein? Vou colocar Umas duas conchas Vou cobri-lo com papel alumínio O lado brilhoso Pra baixo Pessoal Pessoal, vou fazer um vinagrete para acompanhar o perneiro. Então, eu faço assim. Aqui tem uma xícara de pimentão vermelho e amarelo. Uma xícara de tomate. Tem que já ir mexendo. Uma xícara de cebola. Uma xícara de cebola. Isso daqui com o pernil fica uma delícia. Aqui, pessoal, é opcional. Como eu tinha azeitona preta, então eu vou colocar um pouco. Olha que lindo está ficando a cor. Bem colorido. Uma xícara de cebolinha com coentro. Vinagrete é tudo de bom. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de sal. Uma colher de orégano. Uma xícara de cebola. 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 Três colheres de azeite, uma, duas, três. Olha, os temperos já soltam uma água. Agora vamos cobrir e esperar o nosso pernil. Olha, retirei o papel alumínio. Ficou quatro horas e meia, pessoal, no forno. Agora vou dar uma olhadinha. Olha, pessoal, o pernil ficou mais ou menos uma hora para dourar. E olha que lindo, que resultado maravilhoso. Não é mesmo? Muito lindo. Agora eu vou enfeitar. Eu gosto de enfeitar, sabe, pessoal? Com os pedacinhos de abacaxi. Fica lindo. As pessoas não falam que a gente come com os olhos? Então. Fica bonito para tirar foto. Não é verdade? Que graça ficou. Colocamos as azeitonas. Para ficar bonito na foto. Não é, pessoal? Olha que lindo ficou este pernil. Se gostaram, curtam. Compartilhem. Se inscrevam. Eu vou ficar muito feliz. Ok? Olha que lindo o prato. E não esquecendo que eu também fiz vinagrete. Que lindo também o prato. Agora vou montar para vocês um pratinho, ok? Vamos cortar um pedacinho? Nossa, como ficou suculento, gente. Oh, que suculento. Meu Deus. Olha que maravilha. Vamos cortar mais um pedaço. Olha que suculento mesmo, viu? Hum, olha que maravilha. Vou tirar um pedaço daqui. Olha, está desmanchando, gente. Desmanchando mesmo. Olha isso. Que delícia. Olha. Que maravilha. Hum. Colocar um pouquinho mais de vinagrete. Eu amo vinagrete. E combina muito com o pernil. Olha que pratinho lindo, pessoal. Lindo mesmo. Olha como ficou bom, ó. Assadinho. Está desmanchando, pessoal. De tão saboroso. Já comi um pedacinho também. Está bem saboroso. Ficou sal, ficou bom. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aí